Qual é o menor ângulo? Informação importante, ele quer o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio que marca 12 e 30. E aqui, para facilitar, pessoal, já foi até colocado os ponteiros aqui marcando, e algumas pessoas rapidamente falaria, ah, mas é 180, né? Porque está aqui. Mas o ponteiro da hora anda proporcionalmente ao ponteiro dos minutos. E como ele quer o menor ângulo, eu quero esse ângulo aqui, esse ângulo aqui que eu quero. Tudo bem que eu vou chamar até de alfa aqui. Beleza? E o primeiro passo é a gente entender que uma volta inteira na circunferência vai dar 360 graus. E como ela está dividida em 12, eu vou dividir ela por 12, eu sei que cada espacinho dele vale 30 graus. Eu já posso até marcar, 30 graus aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. Eu só não sei quanto que vale esse espacinho aqui. Bom, mas esse espaço aqui, pessoal, lembra que eu falei que o ponteiro da hora anda proporcionalmente ao ponteiro dos minutos? Então, se o ponteiro dos minutos andou metade do seu trajeto total, o ponteiro das horas vai andar metade do seu trajeto. E a metade de 30 é 15. Então, aqui é 15 e aqui é 15 também. Beleza? Só que eu quero 15 mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, para ver total essa abertura desse ângulo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 150, mais 15, 165, gabarito, letra C. Bacana, né?